Salve, salve rapaziada Vou andar aqui nessa CB mano Faz tempo que eu não ando numa CB mano Vai dar saudade aqui da minha Acho que a CB é forte mesmo CB mano, tem um torque do caramba mano Vocês viram aí o torque dela? Hehehe CB é bruta mano É uma trilha da cilindrada né mano Que mata da CB mano, é o cabeçote dela E esse barulho de corrente que ela tem nojento Mas a CB É Bruta também Pelo menos eu acho né Desculpa os caras da Yamaha aí Hehehe Porque minha primeira motinha foi uma CB tio Mas eu não troco minha FZ por nada mano Deixa eu chegar na casa dele, essa moto não é dele não, é de outro É bom parceiro dele Pô, quero dar um balão na FZ Na FZ já na CB Minha corrente tá folgadona mano, olha lá Ixi, tem que apertar Tá boa de freio ela Tá boa de freio ela Se vocês pegarem uma CB rapaziada, vocês vão ver como a CB é mais bruta mano Só que a CB é uma moto desvalorizada né, caso ninguém mais... O cara compra ela bem baratinho agora Matei a saudade Tinha uma vermelha Tinha uma vermelha Falou neguinho? Agora vamos pegar a nossa motoca Tá piscando Uma twisteira Caramba Caramba, já senti a diferença Hehehehehe Senti a diferença no... Com o guidão O guidão da CB é originalzinho Opa A CB eu vou explicar pra vocês aqui Ela tem um torque Maior Do que a FZ Ela ganha assim na arrancada Mas de final mano, acho que a FZ leva Tranquilo Eu acho né, eu sei Nunca fiz o teste com nenhuma CB Muitos Aff... Huff... Huff... Vc.. woa... A extinta Coadro... Debra aqui nessa logo Tchu tchu Huuu inválido Huff ous Aranha Chegamos aqui na oficina Que? Tem uma galera ali Tem uma galera ali Carrentinha Olha essa twister Topzera, mano Rebaixada Tá bacana Tá zeradinha ela, mano Bem cuidado Bem conservada Dá pra passar um óleo também, põe? Retrouso da BM Beleza Tem nem dois conto aí, mano O negócio não é nada, não Também tem que abusar, né Valeu Valeu Valeu, pai, brigadão Rapaziada, apertei a corrente já Deu um errozinho no cartão ali de memória Mas Eu acho que deu pra salvar o vídeo ainda Eu filmei uma Twister Twister rebaixada, mano Tá zerada a twister, mano Bem conservadinha Bem Cuidada, motocan Tô chegando aqui já Na nossa cidade Essa escolazinha já estudei ali, rapaz Aquela escolazinha Qualquer um dia eu vou fazer um vídeo mostrando a cidade mais detalhada pra vocês Vagabundo Vagabundo Tremi muito, mano Guidão da Fazer Tá tremendo Então é isso aí, rapaziada É nóis, fechou Tamo junto Até o próximo vídeo Fica o papai do céu Falou, rapaziada